Amigos do portal JC 24 horas, estamos com Diego Lima, o popular Barril, presidente da Liga Florianópolis de Futebol, que agora vai falar da Liga, reunião e também a possibilidade ou não de iniciar o Campeonato Florianópolis de Futebol ainda em 2020. Ele que está como presidente interino, assumiu nesse período, pois o atual presidente partiu para uma eleição na cidade de Floriano e o Diego Lima, o Barril, está assumindo a Liga e nesse momento de pandemia, momento difícil, e leva as informações ao JC 24 horas sobre a possibilidade de iniciar o Campeonato Florianópolis de 2020 esse ano ou não. Diego, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos do portal JC 24 horas. Carlos, nessa quarta-feira no Comércio Esporte Clube, às 19 horas, a gente teve, marcamos uma reunião com o pessoal da Liga Florianópolis, os diretores, onde apenas só compareceu o Atletas do Futuro e o 8 de julho. O Atletas do Futuro confirmou presença na competição. Já o 8 de julho, através do Paulo Henrique, que é o presidente do time, falou que não tem possibilidade de participar da competição. Devido à pandemia, muitos de seus atletas estão com medo de ir até o estádio, jogar, ter contato com outras pessoas e levar até mesmo para dentro de casa esse novo coronavírus. E a gente não tira a razão deles. Porém, a gente vai conversar com o Jusinaldo, que é o coordenador da Vigilância Sanitária nessa pandemia, e ver quais são as normas que eles vão repassar para a gente. Questão de distanciamento, quantas pessoas vão poder entrar no estádio, se vão exigir. A Liga já está se preparando com álcool em gel, medidor de temperatura, tudo isso a gente vai estar ok. Mas a gente precisa saber das coordenadas da Vigilância Sanitária da nossa cidade. Nesse momento, com a experiência que o senhor tem dentro do futebol de Floriano, existe uma possibilidade de uma conversa particular com cada diretor de clube, mesmo por telefone, para saber por que não foram para a reunião, quais são as possibilidades de participar da competição? Sim, a gente está conversando com alguns. Ontem já conversei com o Renato, da Portuguesa, encontrei ele na cidade por acaso. Conversei com ele, ele confirmou presença. O Lenilson, do representante do Santa Cruz, falei com ele ontem à noite, já tinha falado com ele anteriormente, e ele disse que não tem possibilidade de participar. Também, muitos dos seus atletas estão com medo. Outra coisa que está pegando é a questão dos patrocínios, porque a maioria dos times de Floriano, alguns tiram do bolso e outros buscam parceria com algumas empresas. E a crise está geral. Muitos não têm condição de participar, porque tem a questão do arco que tem que ser pago, tem a lavagem de roupa, tem a resenha, enfim. Mas, Carlos, olhando assim, com os que eu já falei, eles querem participar, mas só assim, tem muitos atletas que dizem que não vão, porque são pais de família, porque trabalham, e têm medo de pegar o novo coronavírus e levar para dentro de casa. Então, nesse momento, praticamente, para o ano de 2020, pelo que o senhor está sentindo, está impossibilitado de iniciar a competição esse ano ainda, né? Mas, mesmo assim, a Liga está se preparando, né? Sim, está difícil, só que a Liga está se preparando. A gente, como já falei anteriormente, a gente vai conversar com o pessoal da Vigilância Sanitária, a gente vai sentar com o gestor da cidade para ver a questão do Campeonato Florianese, falar de uma possível ajuda para a Liga Florianese. A gente vai deixar tudo ok, Carlos, para que ninguém fale, ah, porque não quis fazer, teve má vontade. Não é isso. A gente quer fazer, só que a gente também quer fazer um campeonato, mas tem que ter responsabilidade, e a gente sabe que envolve saúde, envolve vidas. O Campeonato Florianese em si, tem muitos times que trazem outras pessoas de fora, tem dois times ou três que participam, que são de outras cidades, e a gente não sabe como é que essas pessoas estão. Pode ser que na primeira rodada todo mundo esteja 100%, já na segunda rodada vai que alguém esteja contagiado. E passa para atletas, comissão, torcedores, enfim, Carlos. A gente vai se organizar para deixar tudo ok. Aí vai depender dos clubes e da conversa que a gente vai ter com a vigilância sanitária. Aí, o bom bate-papo com o Diego Lima, Popular Barril, presidente da Liga Florianese de Futebol, para o JC 24 Horas, com você.